Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Submágico. Obrigado por acompanhar meu trabalho aqui no YouTube. Gostaria desde já de convidá-lo a conhecer meu trabalho como profissional fora do YouTube no www.portalsubmágico.com.br Recentemente nós finalizamos uma série de vídeos falando sobre a impressora, sobre a prensa de canecas e sobre a prensa plana, uma série de vídeos conhecidos como dúvidas frequentes. Você pode acessar depois o canal e dar uma olhadinha nesses vídeos. Finalizando essa série de vídeos de dúvidas frequentes, eu resolvi retornar com o Portal Responde. E a dúvida de hoje é do Leandro Rovere. Esse aqui é o segundo vídeo do Portal Responde. Gostaria de mostrar um pouquinho o que existe atrás da porta laranja. O Leandro comentou o seguinte no vídeo passado do Portal Responde. Newton, comente sobre a impressora. Se vale a pena investir em impressoras de formato A3 ou A4? E qual a diferença entre elas e o leque de coisas que podem ser feitas com ambas? Muito obrigado. Olá Leandro e os demais que estão assistindo esse vídeo. Vou aproveitar esse vídeo aqui para puxar a orelha, não do Leandro que levantou essa questão que é muito importante, mas os demais aqui. É muito importante, e aqui no canal nós temos vários tipos de visitante, quem não sabe absolutamente nada sobre a simulação e está através do canal compreendendo melhor, então eu preciso detalhar de uma forma diferente para que essas pessoas compreendam e pessoas que já estão trabalhando com sublimação. Então para quem já trabalha com sublimação, eu peço sempre um pouquinho de paciência para entender esse outro lado, porque a ideia do canal é informações básicas para sublimação. Se você quer se aprofundar, se especializar, eu recomendo que você conheça o meu trabalho lá no www.portalsublimático.com.br barra cursos. É lá que eu ensino e presto toda a consultoria em relação à sublimação. Eu recomendo, desde já, para quem quer se especializar, o e-book. Ele é bem baratinho e lá você tem informações justamente sobre a impressora, sobre a prensa de caneca e sobre a prensa plana. Ele é conhecido, esse e-book, como Primeiros Passos na Sublimação de Produtos. É para você que quer iniciar esse processo de especialização. Você vai estudar e assistir todos os vídeos do canal, todos os artigos que tem lá no www.portalsublimático.com.br e depois que você ficar satisfeito com essas informações e querer mais, eu recomendo esse e-book. Com o e-book, esse dinheiro que você vai investir, ele é revertido de volta para ti. Como isso? Você compra o e-book e você ganha 20% de desconto depois para continuar os seus estudos com os cursos online. Então a minha ideia é incentivá-lo, você confiando no meu trabalho, adquirindo o e-book, eu invisto em você 20% para que você conheça e continue os seus estudos e a sua especialização e profissionalização através dos cursos online. Bom, então vamos lá para o portal Responde. Sabendo hoje, inclusive algumas informações do e-book, eu vou passar aqui para vocês, não existe hoje impressora sublimática. Como assim, Newton? Pois é, lá fora do Brasil existem impressoras específicas para sublimação. Aqui dentro não, nós utilizamos a linha da Epson. Qual linha? A linha de escritório. A Epson possui impressoras caseiras para trabalho ou escolares, que não é recomendada para sublimação, impressoras para escritório, como essa aqui, que é recomendada para sublimação, e impressoras fotográficas, que não são recomendadas para sublimação. Ele falou aqui da impressora A3. Atualmente, lembrando da data do vídeo aqui no rodapé, atualmente a L1300 é recomendada para sublimação. Uma impressora A3. Já a L1800, não. Então aí você começa a entender um pouquinho melhor sobre isso. Agora, qual impressora escolher para o seu negócio? É uma informação que exige que você compreenda todo o seu negócio. É você que tem que saber qual é essa impressora, compreendendo qual o perfil de negócio. Qual vai ser o produto que você vai fazer, qual equipamento você vai adquirir, quem é o cliente, qual o mercado, como é que vai ser o seu negócio. Então eu não posso lhe responder isso sem que você mire todos os dados do seu negócio. Uma consultoria funciona dessa forma. nós vamos batendo bola e construímos o melhor negócio para você. Então, como é que funciona isso? Vocês têm que saber que a impressora A4, deixa eu pegar uma folhinha aqui, ela tem esse formato aqui. Inclusive, uma arte aqui do curso de camisetas. Essa aqui é o formato A4, essa aqui é o formato A3. É o dobro. A3, A4. Estou meio amassadinha porque estava aqui. Então, esse é o A4, esse é o A3. Lembrando que ambas as impressoras, elas imprimem, embora um limite na largura, elas imprimem até 1,10m de comprimento. Então, a recomendação qual é? A princípio, se tiver a possibilidade de investir numa prensa maior, mesmo que a impressora seja uma A4, invista numa prensa 40x60, por exemplo, 40x50. Isso é interessante porque, falando de investimento, falando de negócio, o segundo passo do seu negócio, que é a expansão e o crescimento dele, você vai comprar apenas a impressora. Como assim, Newton? Pois é. Aqui, você tem uma impressora 40x50. E ali, uma impressora A4. No segundo passo do seu negócio, você vai só comprar uma impressora A3, porque ela compete. O formato da impressora A3 está interessante para essa prensa aqui. Agora, se você começa comprando uma prensa A4, ou uma prensa 38x38, no segundo passo do seu negócio, você vai ter que comprar outra prensa e outra impressora. Investimento maior e ocioso vai ficar a sua prensa 38x38. porque duas prensas e duas impressoras. Duas impressoras, uma A4, uma A3, é interessante. Duas prensas, não. O que você faz numa prensa A4, numa prensa A3, você prensa o A4. Então, uma prensa vai ficar ociosa. É investimento e dinheiro que você vai ter que vender, trabalho e tal, e não é interessante. Então, talvez o Leandro e talvez vocês esperassem outras informações nesse vídeo, mas existe um erro. Muita gente está pensando primeiro no equipamento e não nas fases anteriores. Porque o mercado diz, o mercado quer vender, as empresas querem vender equipamentos. E isso é invertido. Primeiro o equipamento, depois o conhecimento. O cara primeiro compra, depois descobre o que vai fazer, o que é o negócio. Primeiro você tem que descobrir o negócio, depois escolher o equipamento. Isso não sou eu que digo, é o Sebrae. Siga orientações do Sebrae, não siga orientações que o mercado. As empresas querem vender equipamentos, elas estão invertendo essa ordem. E você não deve seguir essas orientações. Primeiro o conhecimento, depois o investimento. Talvez não tenha ficado muito claro isso que eu tenha dito nos últimos anos, sobre conhecimento e investimento. Mas aos poucos, eu espero que vocês entendam. Não adianta, não é a ordem correta, vocês primeiros escolherem um equipamento e depois descobrem o que vai fazer com ele. Não faz o menor sentido isso. Então, siga as orientações do Sebrae, busque o Sebrae da sua cidade e busque orientação para você tomar as decisões corretas. Então, talvez o Leandro não tenha gostado muito dessa resposta, mas é assim, né? A vida não é tão simples. Não dá para você começar com equipamento. O que as impressoras fazem? Você tem que pensar o que você vai fazer com o formato A4, quais são os produtos que você tem interesse em trabalhar e decidir pela A4. O que uma impressora A3 faz em produtos e tudo mais é o que você precisa saber. Você precisa saber o que você vai fazer e assim optar por uma A4 ou uma A3. baseado também na prensa e antes disso, montando o seu negócio para você escolher entre um e o outro. Então, a informação não vem primeiro da impressora, vem antes do seu próprio negócio. Então, nesse vídeo, você compreendeu um pouquinho mais sobre o formato da impressora, compreendeu sobre impressoras que não são próprias para a sublimação, entendeu essa realidade e entendeu também que você não vai começar escolhendo a impressora e sim o montão do seu negócio e a partir daí definir o que vai ser feito e assim optar pelos melhores equipamentos. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo se você gostou e obrigado por descobrir um pouquinho mais do que tem atrás da porta laranja. Então, se você quer se inscrever no canal, é só clicar nesse link aqui que eu coloquei na minha cabeça para facilitar, para você entender. É só clicar aqui para você se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo aqui, dê um joinha. E se gostou do vídeo, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui do lado. Sucesso para vocês e até mais!